Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som que eu quero ouvir! Tchau, silêncio, vai com Deus, volta amanhã! Tá chegando na hora boa pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral, você já sabe, a partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, sobe o som, um show de informação, notícia atualizada em entretenimento, sim, na pegada do BG, com assinatura da pioneira, eu e você somos parte desse, Timarço, vem, 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 ó! Balanço geral, comigo, muito obrigado, Júnior Massulo, põe o Edinho pra falar aí, eu tô de volta... Com vocês, Nicomédias Felício! Eu aqui e você aí, a parceria que deu certo, não me abandone, vem comigo, terça-feira, 4 de abril de 2023, e o BG já está no ar, tem imagens ao vivasso da nossa super câmera, instalada lá, a 1123 metros de altitude, no pico da Mituruna, Pedra Negra, mostrando uma panorâmica, eu gosto, panorâmica... Ué, por que que tá cinzenta assim, hein, Jairão? Hã? Tá nublado, esquisito! É, o Filipe falou que outono é sempre igual, as folhas caem no final, eu já escutei isso na música, hein, Filipe? É, fez frio essa noite na casa de vocês aí, vocês que estão acompanhando o Balanço Geral? Hã? Mandou mensagem pra mim aí, falando se fez frio lá em casa, fez frio! Hã? Nossa Deus, é o outono, gente, olha como é que ficou o Balanço no outono, que trem bonito, olha que gracinha, olha, pegamos uma vela voando ali, hein, o paraglada, você viu no cantinho ali? Ah, esse piloto podia estar com a televisãozinha lá no monitor, pra ele virar pra direita ali, pra brilhantar esse quadro maravilhoso aqui, ó, aí sim, hein, olha só, temos também imagem aí, cadê? Ah, ele voltou, ah, ele tá com o monitor, esse, esse piloto aí tá com o monitor, tá acompanhando, tá escutando a gente, ah, com certeza, tá na frequência da TV Leste, aí sim, em Tension All Palette, o Windows Open, é assim que grita lá, Jairão, na hora de voar, meio dia, janela tá aberta, tá achando o que, Gabigol? Sabe inglês, rapaz, oxi! Tem também imagens da câmera instalada aqui na TV Leste, no prédio da emissora na Vila Rica, olha, rapaz, falaram que tava nublado, eu levei na brincadeira, não é só nublado não, hein, isso é chuva, Jairão, que vai cair? Será que... não, Jairão, acho que não vai chover não, Lamoneta, é, apesar disso, 30 graus de temperatura, hein? É, umidade relativa do ar varia entre 43% e 93%, vem comigo que tem informação no ar, e o balaio tá cheio, olha.